Silit Bang, partilhe a sua experiência em limpeza. Por vezes, aos fins de semana, a minha casa parece o pátio de um recreio. E no final, deixam tudo um autêntico caos. Mas não há problema, porque tem Silit Bang, que deixa tudo impecável. Por isso, deixe-os divertirem-se. É o que melhor funciona. Silit Bang, calcário e brilho. E diga Bang à sujidade. Manchas de umidade. Juntas escuras e com bolor. Silit Bang, bolor e sujidade. Comprova a eficácia de Silit Bang contra as manchas de bolor. Silit Bang e o bolor desaparece. Silit Bang, bolor desaparece.